Não gasta tanto, perdiça papel, você também está dando essa contribuição para o nosso planeta para manter os recursos, porque a maioria dos recursos eles não são renováveis, vai chegar uma hora que vai acabar. Então, quanto mais a gente utiliza, mais ele vai se esgotando. Então, através da reciclagem, seria uma forma de manter esses recursos naturais. Para que a gente precisa desses recursos? Para ter uma boa qualidade de vida, para você ter uma floresta que vai manter a sua biodiversidade, vai manter o ambiente ali adequado, vai auxiliar na manutenção da chuva e uma série de outras coisas que o meio ambiente... Então, falando um pouquinho sobre a reciclagem, sobre a questão da geração de resíduos, uma pesquisa que foi realizada em 2018, conseguiu identificar que no Brasil, é produzido durante o ano cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos. Então, é muito resíduo e desse tanto, somente 3% é que vai para a reciclagem. Então, todo o restante acaba sendo jogado no lugar inadequado. Então, desses 79%, pelo menos 30% poderia ser jogado, só que acaba que não é. Porque na maioria dos estados, na maioria das cidades, não existe uma política voltada para a questão da reciclagem. Então, aqui em Manaus mesmo, a gente não tem. O máximo que a gente vai ter, que vai ser falado aqui durante a nossa live, é a presença de alguns postos. Então, mas aí você vai ter que se deslocar ali para poder entregar. Então, nós não temos, na maioria das cidades aqui no Brasil, nós não temos... O sanitário, sem a possibilidade de trabalhar pela reciclagem. Então, o objetivo dessa live é sensibilizar vocês a respeito dessa causa, para que vocês entendam o que é coletivo seletivo, o que é reciclagem, e que de repente vocês possam praticar no dia a dia de vocês. E aí, como vocês já perceberam, a gente já iniciou esse projeto na escola, e todas as salas do médio já tem a presença da caixinha, inicialmente para a coleta de papéis. Então, já é um pontapé para a gente dar início à questão da prática da coleta seletiva. Então, eu espero que vocês possam aprender muito hoje, e que possam contribuir com o nosso projeto, depositando os papéis na caixa, e cooperando para a manutenção dessa atividade. A Kailane, ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é a coleta seletiva, tá? E outros temas importantes. Boa noite, eu sou a Kailane, como você falou, eu sou do segundo ano 4, e eu vou tentar passar para vocês um pouco sobre o conceito da coleta seletiva e da reciclagem, né? Porque um depende do outro, quando se trata de recolher e separar e retratar e recolocar os produtos no mercado. Bom, a coleta seletiva, ela é um processo de recolhimento e de separação para os nossos rejeitos, para os nossos lixos, né? E o que acontece muito na nossa sociedade atual, é que as pessoas, elas jogam, elas não têm o cuidado de depositar o seu lixo no lugar correto. Elas jogam na rua, elas jogam em garapés, né? E a coleta seletiva, ela é uma forma... Na verdade, é aquelas lixeirinhas que a gente vê coloridas, que é muito... Eu não vejo tanto, assim, aqui no nosso estado, essas lixeirinhas coloridas, que a gente vê que são para separar os lixos. Essa separação é para ajudar na hora de reciclar, né? O nosso lixo. A senhora pode passar para o slide da reciclagem, por favor. A senhora pode passar para o slide da reciclagem? Boa noite. Pois é, a reciclagem... Já foi passado, só falta... Porque tem um... Dei embora um pouquinho. Ah, tá. Pois é, bom. A reciclagem, ela é o reaproveitamento de materiais que nós descartamos, né? Esses materiais, eles são fisicamente e, em alguns casos, biologicamente, para... São modificados para que... Para que... Eles retornem originalmente ao seu produto. Porque nós consumimos, né? E nós descartamos. E o grande problema é porque nós descartamos e esse lixo vira lixo. Ele vira... Ele se torna tóxico no nosso ambiente. Ele... Desculpa, professora. Bom, ele se torna tóxico no nosso ambiente. Eles não são descartados da forma correta. Eles... Eles... Eles causam grandes impactos no ambiente, né? E a reciclagem, ela vem justamente para minimizar esses impactos. Ela... Ela retorna, ela retorna, ela faz um ciclo... Ela cria um ciclo com esses produtos de uma forma que nós reutilizemos eles. E que eles não... Eles... Causam menos impacto no meio ambiente. Pode passar, por favor. Tá, pode passar o slide. Você já pode passar o slide. Já foi passado. Ok. Bom, como eu já falei, né? A coleta selativa, ela é feita por essas liceirinhas coloridas. O papel azul, o plástico vermelho, né? Metal amarelo. Essa é uma forma de... As pessoas que... Que elas separam os lixos... É uma forma de ficar mais... Fácil... Pra poder... Ocorrer a reciclagem, né? É... Ai, meu Deus. Professora? Que ouve? Professora? Diga. Ok. Professora, você está me ouvindo? Agora sim. Então, né? É... A coleta seletiva, ela... Professora? Oi. Merda. Fala, Kailane. Fala, Kailane. Se você estiver falando, eu não estou te ouvindo. Tá. É porque estava travando, ela estava travada. Ok. Bom, professora, agora você pode passar para o próximo slide? Passado. 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 Bom, é o seguinte. A reciclagem, ela... A reciclagem, ela reutiliza todos os produtos. Só que alguns produtos são mais reutilizados do que outros. Por exemplo, o papel, ele não pode ser reutilizado mais de uma vez. Mas o vidro e o metal, eles podem ser consumidos, podem ser descartados, coletados e podem... E com a reciclagem, eles podem retomar ao mercado, né? Ele nunca se acaba, ele sempre consegue retomar a sua matéria-prima, retornar a ser um produto e retornar ao mercado, ser consumido e assim por diante. É um ciclo infinito, né? E como funciona, né, esse ciclo do vidro? Eu vou falar o do vidro. Ele, primeiramente, quando, depois que ele é consumido, né, ele é descartado e quando ele é descartado na... como se fala? Da forma correta com... na lixeirinha da... na lixeirinha verde dele, né, que a lixeirinha do vidro é verde, a cor da lixeirinha do vidro é verde, ele é direcionado no local onde ele vai ser separado pela sua cor, pelo seu tipo, se ele for luz ou ondulado, ele vai ser triturado, então ele vai ser aquecido, né, ele vai ser derretido, vai retomar sua matéria-prima e logo em seguida ele vai ser moldado e vai voltar a ser ou uma garrafa de refrigerante ou uma vidrafa de janela, ele sempre vai poder ser reutilizado, esse processo, ele sempre vai ser usado, reutilizado, sem ter nem... sem nunca se preocupar em se deteriorar, que é o que se difere do papel. O papel a gente só pode reutilizar ele uma vez, além de... quando a gente vai reutilizar ele... reutilizar ele pela primeira vez, reciclar ele pela primeira vez, é uma dificuldade, assim, é um... tem um grau de dificuldade, né. Ah, e essa da esquerda é a reutilização do metal, ele pode ser... ele... depois que ele é coletado, né, ele é recolhido, ele é pensado, ele sofre uma fusão, ele acaba sendo laminado e ele pode retornar, ele pode voltar a ter uma utilidade comum, pode voltar a ser a latinha de refrigerante, pode... e outras utilidades do metal, ele pode voltar... é isso aí. Mais alguma coisa, Kailani? A senhora quer que eu fale agora sobre os pontos ou só no final? Pode ser no final. Tá. Então, só complementando que a Kailani acabou de falar sobre a questão da coleta seletiva. Então, a coleta seletiva é o ato de você selecionar, você separar os materiais de acordo com a sua composição. Então, para fazer a coleta seletiva, você não pode simplesmente misturar papel, plástico, vidro, os resíduos orgânicos. Cada uma dessas coisas que eu falei, ela precisa estar separada. Então, se você, de repente, vai separar lá na sua casa, você vai colocar em saco separado, para, posteriormente, esse material conseguir chegar em alguma cooperativa. Então, como a gente não tem um serviço público de coleta seletiva, quem é que vai fazer papel aqui na nossa cidade? São as cooperativas de reciclagem, são o pessoal que faz aquela coleta, os catadores, no caso, autônomos, que fazem essa coleta nas ruas, que, posteriormente, eles levam para a cooperativa, para que, então, dê prosseguimento à reciclagem. Então, quando você separa lá na sua casa, de acordo com a composição real, e aí você envia para uma cooperativa, conforme a gente vê aqui nessa imagem que eu estou indicando para vocês, lá eles vão selecionar mais ainda esse material. E, a partir daí, eles vão enviar para o local indicado, para que, de fato, aconteça a reciclagem, que, então, vai ser o quê? A transformação, o reaplicamento desse material que foi coletado, tá? Então, as cooperativas são super importantes para que aconteça a coleta seletiva. Então, sem elas, aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente não ia ter coleta seletiva. Outra coisa que é importante, é que esse material, ele deve estar limpo. Então, se você, de repente, tomou um refrigerante, pelo menos passar uma água na garrafa para tirar o açúcar, para, então, posteriormente, enviar para a coleta. Algumas coisas não podem passar pelo processo da reciclagem. De repente, você tem um papel que está sujo ali com alguma gordura, está com algum tipo de cola, então, ele já não pode mais passar pelo processo de reciclagem. Então, tem algumas observações que precisam ser consideradas. Tem uma aluna aqui perguntando, a Catherine, qual é a duração desses materiais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, já sobre a coleta seletiva, reciclagem, vocês podem fazer pelo chat. E aí, eu vou passar agora aqui para a Camille, que vai dar prosseguimento, falando sobre os materiais que podem ser reciclados, tá? Então, tudo é possível reciclar, mas a maioria das coisas dá para fazer esse reaproveitamento. Camille? Professor, eu não estou vendo o slide. Você não está vendo nenhum slide? Não estava vendo anteriormente? Sim, não estava vendo, não. Então, eu tenho que contar de novo, o que já ele está mostrando aqui, está sendo mostrado. Enquanto isso, enquanto a Camille resolve esse probleminha, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Com base no que já foi falado. A Frazão também não está vendo. Tenta entrar novamente, sai e aí entra. Tá ok. Quem não estiver vendo o slide. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat, para eu saber que vocês estão aí. Quem não colocou ainda? Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat. Perguntou se a coleta seletiva vai até o final do ano, sim? Vai até o final do ano, até dezembro. E a gente vai colocar a caixinha para a coleta dos plásticos também, tá? Professora, ainda não consegui. Não? Então, vai pegar seu celular e vai explicar a imagem pelo celular e eu vou mostrando aqui no computador. Tá. Agora eu vou tentar sair de novo. A imagem de estar escrito reciclar é transformar. É o que... Boa noite. Boa noite, meu nome é Camille. Eu vou falar sobre os resíduos não recicláveis e recicláveis. Resíduos recicláveis são aqueles que passam por transformação química e física e podem ser reutilizados. Eles podem se transformar em novos produtos ou voltar ao seu estado original. Por exemplo, ao reciclar o PET, ele pode se transformar em novos produtos, como vassouras, amazenamento de água e torneiros, entre outros. Resíduos não recicláveis são aqueles que não podem ser reutilizados, ou podem passar pela transformação química e física. Esse resíduo, ele não pode ser reciclado por causa que na sua composição tem substâncias que são difíceis de ser separadas e o seu volume é relativamente pequeno. No entanto, não podemos dizer que esses resíduos não podem ser reciclados. É porque não tem ainda uma tecnologia suficiente para reciclá-los eles. Como exemplo, a fralda descartável. Ela é um resíduo não reciclável, mas daqui a uns anos ela pode ser reciclável, assim quanto a lata de alumínio. As cores da lixeira são uma ferramenta muito importante. Elas permitem a separação de resíduos. onde facilita na reciclagem a separação de resíduos não recicláveis. No Brasil, elas possuem as seguintes classificações, que são apresentadas por dez cores, como o azul, que é o papel, o verde, que é o vidro, e o amarelo, que é o metal, assim sucessivamente. Aí, o tempo de decomposição dos materiais. O tempo de decomposição dos materiais, como a matéria inorgânica, por exemplo, o vidro, o plástico e a lata de alumínio, eles demoram mais de um ano para ser reciclado. Como materiais, como papel e matéria orgânica, eles demoram menos tempo para se decompor. Por exemplo, matéria orgânica é o resto de alimentos, cascas de cascas em geral, e entre outros. E a outra, o senhor? Já, tá. Deixa eu só complementar o que a Camília acabou de falar sobre esses materiais, tá? Então, nem tudo é possível fazer essa... que a gente já conhece, que são bem mais comuns de fazer a reciclagem, que é o caso dos papéis, do papelão, então, são coisas que são mais frequentes. E a questão dos plásticos também, eles são recicláveis em sua via. Também algumas embalagens e, principalmente, as latas de alumínio. Inclusive, tem muitas pessoas, segundo uma pesquisa que foi realizada, cerca de 100 mil pessoas aqui no Brasil, eles sobrevivem apenas da coleta de latas de alumínio. E aí, com esse processo de coleta e depois reciclagem, eles conseguem obter, pelo menos, até três salários mínimos durante o mês. Então, é uma coisa que está sendo bem rentável para muitas famílias. E aí, nós temos essa questão desses produtos que não são recicláveis, como a Camille falou, isso se deve à questão da decomposição. Então, é o caso do papel higiênico. Ele não consegue mais passar pelo processo de coleta, até porque vai se associar com resíduos orgânicos. Então, acaba que não é possível. A questão também da fralda descartável e das fitas adesivas. Então, por isso que o papel, quando ele tem a fita ali grudada, fica mais difícil fazer reciclagem. Então, às vezes, não dá para fazer. Aí, no caso do vidro aqui, como a Caelane já tinha falado, eles podem ser reciclados infinitamente. Só que temos aqui algumas coisas que têm vidro na sua composição que não podem ser reciclados, porque tem outras coisas associadas. É o caso dos espelhos. O espelho também é um vidro. Só que, como tem outros produtos associados, não é possível fazer a reciclagem. Isso também acontece aqui para ampolas de medicamento. Então, a maioria dos medicamentos, em geral, eles são drogas, são compostos químicos. Então, para fazer a reciclagem, seria muito complicado. Então, por isso, ele está dentro desse grupo de produtos que não podem ser reciclados. E temos outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que tem a sua composição, tem em sua composição metais. É o caso dos clipes, que a gente utiliza no caderno. Os grampos, as esponjas de aço, as taxinhas. A gente não tem a possibilidade de reciclar também. Mas, com exceção dessas coisas aí, a maioria das coisas, elas podem ser recicladas. E aí, que era uma questão lá do questionário, a questão das cores, das lixeiras. Então, cada cor da lixeira, ela é um indicativo de qual material a gente pode jogar. Então, o azul é para utilizar depositando o papel, o vermelho para depositar o plástico. O isopor, ele é um composto que é muito complexo de fazer a reciclagem, porque muita gente até fala que não é possível reciclar, mas na verdade é possível. Só que o gasto para reciclar o isopor é muito alto. Então, por isso que acaba que dificilmente as empresas vão reciclar o isopor, devido a esse custo. Então, é muito mais fácil produzir novos isopores do que reciclar. Contudo, o isopor, ele é um tipo de composto que é bem poluente. E aí, acaba que gera um impacto negativo, devido a essa característica aí. Os vidros, eles devem ser depositados na lixeira verde, os metais na lixeira amarela, e aqueles resíduos que a gente não consegue ali reciclar, que são os resíduos orgânicos, usar as cascas de frutas, restos de comida, devem ser depositados na lixeirinha marrom. E aquilo que não é possível reciclar, deve ser depositado na lixeira cinza. Aí tem outras lixeiras, só que não são tão comuns assim, a gente quase não utiliza, que é a questão da preta, da laranja, entre outras, que também servem para recolher esses materiais. E aí, como vocês viram, esse tempo de decomposição, ele vai variar de acordo com o tipo do material, então aqueles resíduos que são orgânicos, restos de comida, as cascas das frutas, elas podem ser jogadas diretamente no solo, porque, inclusive, elas vão auxiliar ali na geração de nutrientes, vão passar pelo processo de decomposição, e esse processo de decomposição acaba gerando nutrientes para o solo. Então, pode ser jogada diretamente no solo ali próximo, pode fazer compostagem, isso tudo acaba sendo benéfico. Então, a decomposição dela é relativamente curta, fica em torno ali de um mês, para poder se decompor. Contudo, vai ter materiais, vai ter resíduos, que a decomposição é realmente que é o processo. É o caso dos plásticos, que é um problema muito comum hoje em dia, a questão da poluição por plástico nos oceanos e em diversos outros lugares. Então, ele pode passar até mais de 400 anos, aqui nessa imagem que eu estou indicando para vocês, é de um copinho, mas, no geral, os plásticos, eles podem levar até 450 anos para se decompor. E o problema que tem sido encontrado recentemente é que, por exemplo, ele vai se fragmentando, e a fracção do plástico acaba gerando uma coisa que é chamada de microplástica. E aí, esses microplásticos, eles acabam contaminando os oceanos, aí os peixes comem esses microplásticos, mas por que que acaba sendo perigoso? Porque eles têm a capacidade de absorver substâncias tóxicas. Então, se o peixe consome o plástico, ele já vai também ingerindo essas substâncias tóxicas. Se a gente consome o peixe que consumiu esse plástico, a gente já vai estar também absorvendo essas substâncias. Então, isso tem sido relatado como uma grande ameaça para a sociedade. Temos também aqui o caso do pneu. O pneu, ele é um produto que nem se sabe exatamente quanto tempo ele consegue permanecer sendo decomposido muito demorada. Agora nós vamos para falar um pouquinho sobre essa questão diferença entre lixão e aterro sanitário. Então, muitas cidades aqui no Brasil, elas ainda depositam seus resíduos em lixões. E aí, a Júlia, para a gente qual é essa diferença entre lixão e aterro sanitário e o que é que não é adequado utilizar o lixão? Vamos passar para a Júlia. Olá, boa noite. Como a professora acabou de me falar, meu nome é Júlia Luiz, eu sou do segundo ano 1. E antes de introduzir nesse assunto, eu vou falar um pouco sobre o meio ambiente. Bom, para a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o meio ambiente, ele é o conjunto de elementos físicos, químicos, sociais e biológicos que podem interferir diretamente ou indiretamente nas vidas dos seres vivos e nas atividades humanas. O meio ambiente, ele é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rocha e atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais como a água e o ar e os fenômenos físicos do clima como energia, radiação, descargas elétricas e magnetismo. E nós, como participantes deste meio ambiente, nós devemos, nós temos o dever de preservá-lo. E como as meninas já falaram que através da coleta seletiva, através de meios, de atividades que possam fazer com que não degrinam tanto o solo, não façam com que isso, enfim, contamine esse meio ambiente, esse meio ambiente que nós vivemos. e por que não se deve jogar, não se devem ter lixões? Por quê? O lixão, ele é basicamente o descarte do lixo sobre o solo. Sim, eles são irregulares, eles são ilegais, e por que eles são irregulares? Por quê? Eles não têm fiscalização, não têm estrutura para receber esse lixo, ou seja, lixos de baixa periculosidade, que são de casas, enfim, escolas, condomínios, se juntam com lixos de alta periculosidade, que são de empresas, sabe, são de hospitais, e por não ter essa estrutura, assim como o lixo se decompõe, ele forma o chorume, que é um líquido escuro, e o biogás. O chorume, por não ter uma certa estrutura para essa decomposição, o lixo, o chorume, ele pode atingir os lençóis freáticos, e poluindo os rios, e poluindo os rios, pode poluir a vegetação, e poluindo os peixes, e assim por diante. E o biogás, ele, é rico em metano, e o metano, ele é o principal, é responsável pelo efeito estufa. Muitas, e também, né, os lixões, eles abrigam muitas pessoas carentes, que são chamadas de catadores de lixo, que vivem nos lixões procurando, procurando plástico, metal, para, para poderem ter uma renda, e também, esses lixões, eles podem abrigar ratos, baratas, e inúmeros outros fatores que são, que são problemas, que podem causar problemas ambientais, problemas de saúde pública e social. Para mudar essa realidade, né, nós temos a ideia do aterro sanitário, que o aterro sanitário, ele é uma ideia mais eficiente e mais correta que a gente se tem sobre o descarte do lixo. Bom, aqui no Amazonas, nós não temos um aterro sanitário adequado para o descarte do nosso lixo. Ele fica lá no quilômetro 19 da rodovia AM010 e recebe diariamente 2,8 mil toneladas de lixo, funcionando há mais de três décadas. Há suspeitas que já tem atingido o seu o seu ápice. Já é já aterros sanitários, eles são, ele é uma obra de engenharia, e como eu acabei de falar, ele é o mais eficiente e é o mais seguro, o mais correto, porque a finalidade dele, né, é mesmo as disposições dos resíduos, dos resíduos sólidos que não puderam ser reciclados. De certa forma que os resíduos não causem danos à saúde pública e social, como eu já falava. O aterro sanitário, ele é formado em camadas. Pode passar para o senhor o slide, por favor? Já, já passei. Ele é formado um pouquinho que vai mudar aí até. Ele é formado em camadas ou em formato de pirâmide. Como vocês podem ver nessa imagem, ele é feito dessa forma, por quê? Como eu havia falado, o chorume, o biogás, que eles são altamente tóxicos aos rios, ao solo e ao ar, os aterros sanitários, eles são feitos, eles são preparados para que, assim que o lixo se decomponha, o chorume, ele seja retido e o biogás seja drenado por um sistema de drenagem de águas superficiais e que tem impermeabilizadores que impedem desses gases tóxicos saírem. Enfim, e como são feitos os aterros sanitários? Os aterros sanitários, a princípio, é escolhido um grande local em que eles possam construir, eles falam primeiro com as prefeituras, com as pessoas que vivem ali em volta, tem que ter toda uma estrutura e para fazer um aterro sanitário demorar anos e gasta-se também muito dinheiro. Depois que eles acham o local, depois de terem falado com a prefeitura, com a organização pública daquele local, eles começam, antes deles fazerem aquele buraco, antes deles começarem a escavar, o que eles fazem? Eles furam, é perfurado no chão até chegar no, onde é o lençol freático. assim que chegar no chão freático, eles calculam dois metros acima para poderem construir o atêro. Depois que eles perfuram, eles começam a escavar, começam a fazer, depois eles começam a fazer a escavação, eles começam a fazer de baixo para cima, e depois que a escavada tem todo esse esquema de escadinha, lá embaixo, até em cima, eles colocam uma manta de poliéster de alta intensidade e sobre ela uma camada de pedras britadas, por onde passam os líquidos e os gases. A cada cinco metros de lixo, como podemos ver, não é essa imagem, professora? Não, na outra, professora, pode passar, por favor. Passei. Como podemos ver aqui nessa imagem, a cada cinco metros de lixo, que chegam até a cem metros de altura, assim que atingem cem metros de altura, eles colocam ali mais uma camada para poder reter, para que aquele gás não... Enfim. Acho que é isso que eu ia falar. E a cada vinte metros de altura são instaladas calhas de concreto que levam a uma mistura da água da chuva que cai nos aterros para lagoas acumuladas, para que aquela água seja evaporada. E para evitar que joguem lixo clandestinamente, porque o aterro sanitário ele é mesmo, só recebe aquilo que não pode mesmo ser reciclado, então aquilo que pode ser reciclado não pode ser jogado ali, para evitar que isso aconteça, para evitar que as pessoas entrem ali e descartem o seu lixo, o que eles fazem? Eles fazem o cinturão verde com 500 metros de largura ali ao redor do... ali ao redor do aterro para que para que realmente ninguém vá lá clandestinamente e jogue o seu lixo. Como eu falei, o lixo ele solta gás, o metano e esses gases eles são capturados por uma rede de tubos de tubos verticais e esses canos alguns gases são recolhidos e ali eles fazem um processo de que alguns gases eles podem ser soltos na atmosfera e outros não. então ali eles retém aqueles gases que podem causar o efeito estufa. E quando o aterro sanitário ele atinge né, ele atinge o seu máximo de capacidade ali é preciso fechá-lo e a maior parte né, desses aterros sanitários eles podem virar grandes áreas verdes de conservações mas como o gás e o líquido podem ainda estar sendo gerado por 15 anos assim no máximo 15, 16 anos aquele líquido e aquele gás podem estar sendo gerados então eles ali fazem uma proibição de que naquele período de tempo não se pode construir nada ali então eles cobrem de terra e esperam passar esse tempo e assim que passar esse tempo pode construir coisas ali pode enfim fazer uma floresta ali sem problema nenhum é isso professor pode passar por favor passada o impacto positivo da reciclagem no meio ambiente como nós vimos a reciclagem ela é muito importante para evitar o o gasto de recursos naturais do nosso meio ambiente porque é com a reciclagem quando você pega o material que ele pode ser reciclado em vez de você descartá-lo é descartá-lo que vai fazer com que aquela empresa que fabricou aquele material ela precise retirar novos produtos é novamente a matéria prima da natureza para refazê-lo sendo que pode se reutilizar daquele produto então a reciclagem além dela fazer a diminuição dos resíduos ela também ajuda na conservação dos recursos naturais por quê? porque as matérias de reciclagem elas não requerem muita energia como eu falei e água porque para fabricarem produtos como plástico e plástico metal exige muita água e com a reciclagem desses produtos com a reutilização desses produtos se se utiliza menos como eu falei as empresas não precisam converter novas matérias primas para fazer aquele produto um exemplo clássico disso é a empresa do meu pai meu pai ele trabalha numa empresa chamada de crau ou alguma coisa enfim é aquela que fabrica as tampas da latinha não tem? essa empresa que meu pai trabalha ela poupa ela poupa mesmo milhões e milhões de dólares porque em vez delas retirarem da natureza aquele metal que precisa para fazer a tampa das latinhas não elas se como posso dizer? elas fazem parceria com aquelas empresas que fazem a coleta do metal para que elas reutilizem aquele metal em novos produtos isso faz com que eles poupem muito muito dinheiro mesmo e além disso algo muito bom que pode acontecer com a reciclagem também é a diminuição dos custos de limpeza urbana porque por muitas pessoas elas não sabem como reciclar e o que reciclar isso faz com que elas descartem de forma incorreta podendo descartar nos igrapés enfim como a gente já viu por aí fazendo com que a cidade fique cada vez mais suja e também a reciclagem ela favorece a atividade rentável gerando empregos e reduz a quantidade de resíduos e a reciclagem ela beneficia a todos ela não beneficia somente a um grupo de pessoas ou a só o governo ela beneficia toda todos os indivíduos de uma sociedade no geral e é isso próxima slide professora ok a falta né a falta dessas medidas né que é correta seletiva o descarte correto tudo isso que já foi falado outra hora a falta de tudo isso que é que a falta da reciclagem ela pode gerar um aumento do efeito estufa porque como eu havia falado que as empresas elas precisam retirar o material a matéria-prima para refazer um produto como o plástico o vidro o papel o metal essas empresas assim que elas retiram da natureza e elas fabricam esses produtos elas acabam soltando muito muito gases na atmosfera fazendo com que aumente o efeito estufa há muita degradação do solo porque sem a reciclagem sem a reciclagem fazem com que retirem muita muita madeira fazem com que escavem mais enfim isso degrada o solo isso danifica a terra ela gasta mais energia gasta mais petróleo gasta mais água queima mais materiais queima de gases e um exemplo disso é para fabricar folhas as folhas de A4 por exemplo para folha de A4 é necessário uma uma árvore chamada eucalipto ela pode mostrar professora a árvore por favor não coloquei não colocou poxa professora enfim essa árvore eucalipto uma árvore ela consegue fazer 20 a 24 mil folhas e para fazer pelo menos no mínimo 54 mil folhas é necessário gastar 54 litros de água para fazer 50 mil folhas e para fazer pelo menos uma tonelada de papel é necessário 11 árvores de eucalipto e para como a Caiane falou o papel ele só é só dá para reutilizar o papel uma vez mas você utilizando o papel uma vez você vai estar ali em vez de estar gastando uma tonelada de papel que são 11 eucaliptos você vai estar ali fazendo com que não não haja mais o desmatamento porque para haver a produção de folha é necessário um grande campo aquele campo é desmatado e ali só é plantado eucalipto e ali retiram da terra e não plantam de novo ou se se plantarem a terra já vai estar ali desgastada por causa da queimada enfim e o brasileiro a gente acha que é pouco né porque o papel o papel a gente usa pouco enfim brasileiro em média ele gasta 44 quilos de papel por ano ou seja cada um de nós gastamos uma árvore e meia de eucalipto então a reciclagem ela não é muito difícil gente falando assim a reciclagem ela não é muito difícil não é difícil você pegar o seu papelzinho colocar numa sacola separada você pegar aquele vidro que acabou de quebrar colocar numa caixa separada não é muito difícil porque você fazer no mínimo você ali pegando pegando e separando o mínimo né do seu lixo você vai estar ali ajudando não só você não só a sua casa não só ali ao lixão ao terro sanitário mas todo o meio ambiente e é isso já a professora terminei a apresentação muito bem Júlia obrigada foi ótima então eu coloquei aqui algumas curiosidades a respeito da questão desse de consumo do processo de fabricação e também de reciclagem então só para vocês terem uma ideia para fabricar uma latinha de refrigerante ou de qualquer outro produto que seja em latinha é utilizado uma grande quantidade de energia e aí se fosse comparar essa energia que é utilizada para fabricar uma única lata seria a mesma quantidade de consumo de uma TV ligada durante três horas tá então somente para uma latinha que é uma estrutura pequena mas que gasta toda essa energia gasta água gasta matéria-prima para poder ser fabricada então aqui falando também a respeito do papel para produzir uma tonelada de papel vai precisar de bastante água vai precisar de energia vai precisar cortar árvores para fazer essa produção então é um gasto muito grande e se a gente reciclar a gente vai reduzir pelo menos a 50% desse gasto então ao invés de gastar ali toda essa quantidade de água 100 mililitros de água através da reciclagem a gente pode reduzir isso para 2 mililitros e para 50% a menos do gasto de energia além de manter as florestas em pé as árvores em pé aqui para a questão do plástico então você economizando reaproveitando as embalagens plásticas você também vai estar ajudando ali na questão da diminuição do consumo do petróleo que é uma matéria-prima que não é infinita ela não é uma matéria-prima que é renovável então vai chegar uma hora que vai acabar e aí então você reduzindo esse consumo de plástico ou mesmo reciclando você também vai estar contribuindo para isso daí tá então a reciclagem ela é importante nesse sentido isso como a Julia tinha falado quando você pratica reciclagem você pratica coleta seletiva vários setores vão ser beneficiados então a pessoa que faz aquela coleta aquele coletor independente ele vai ter uma renda vai ser menos lixo que vai ser depositado lá no aterro sanitário ou no lixão para aquelas cidades que não possuem o aterro então se a gente conseguisse reciclar uma maior quantidade de lixo isso significaria que menos lixo ia parar lá no aterro sanitário muitas das coisas que vão para lá elas poderiam passar pelo processo de reciclagem só que acabam que não tem essa possibilidade e aí se transforma em lixo e aí o aterro vai enchendo acumulando cada vez mais uma hora que ele não vai conseguir mais suportar nada e o que vai ter que ser feito uma nova área vai ter que ser utilizada para construir um novo aterro a gente consome muito acaba que vai gerar isso daí então você lá na sua sala de aula você por exemplo pode diminuir o consumo do papel e com isso você vai estar ajudando a diminuir esse consumo de água a diminuir esse consumo de energia e manter algumas árvores então ao invés de você rasgar seu caderno quando você erra uma letra tenta passar um corretivo coloca entre 40 e reaproveita aquela folha se não tiver mais jeito se você entregou seu trabalho e você não quer ficar com ele então aí você pode depositar para ele ser coletado e posteriormente reciclar então todo mundo pode contribuir de alguma forma sobre a questão da coleta seletiva a Cailane ela vai trazer aqui algumas informações sobre onde vocês podem colocar os resíduos de vocês então como eu falei tem muitas cooperativas aqui na nossa cidade elas fazem o processo de separação desses resíduos tá elas fazem reciclagem elas separam aí elas transportam esse material para onde vai ser feita a reciclagem tá então quem mora ali no barra de cidade de Deus tem uma cooperativa ali próximo da igreja São temos temos também um posto de coleta não sei se vocês já viram ali no na avenida Itaúba na verdade é dentro do supermercado ali o supermercado ali na bola do produtor também tem um posto de coleta tá é no baratão da carne lá da da grande circular tem um posto de coleta lá da da Queiroz então vocês podem depositar papéis plásticos e outros materiais também que eles recebem lá e aí a Kailane tem outros pontos que ela vai passar para vocês Kailane Oi aqui aqui na região além desses que a professora falou que o mais perto é ali na Itaúba aqui na Laricurtado que é na entrada do Paraíso tem também o Capitão Ferreira o Ford Metais o Recicla em Túlio e só esses três aqui na região na Cidade de Deus tem o que a senhora falou que é dentro do supermercado né ou é lá da Itaúba lá dentro do supermercado ele fica lá na próximo a bola do produtor e tem a cooperativa no Bairro de Deus na Avenida Nossa Senhora da Conceição esses são os mais pertos daqui da Cidade de Deus Jorge Teixeira e Valparaíso os outros pelo que eu vi se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem no Google a maioria é mais lá para o centro né lá para o Tarumã isso bom eu vou verificar se temos algumas perguntas aqui deixa eu só tirar essa tela professor Oi Essa criança deu um bagulho É tipo assim A fumaça do churume Quando Se alguém está queimando o lixo Aquela fumaça do churume lá Ela traz doença Ok, vou já lhe responder Faz a pergunta pelo chat, tá bem? Não é para utilizar Aqui o microfone Bom, respondendo aqui a pergunta do Rafael Foi a primeira pergunta Ele perguntou se Os plásticos dos hospitais Eles podem ser Reciclados Alguns sim Só o que não pode ser reciclado são as sirinhas No caso as agulhas Os bisturis Eles não podem ser reciclados Eles passam A maioria dos casos eles são incinerados Para poder ser eliminado Ou são depositados no aterro sanitário Para que haja ali Um controle mais adequado Mas alguns produtos Eles podem ser reciclados sim Tá? E são utilizados no hospital Papel, alguns plásticos Algumas mangueiras Podem ser reciclados Sobre a pergunta aqui do Davi Essa questão de queimar o lixo Não é recomendado queimar o lixo Porque tem vários produtos ali Então tem composições que pode ter Alguma substância tóxica Então não é recomendado No caso do chorume Não vai ter exatamente chorume O chorume ele só é formado Quando o lixo fica ali acumulado Por muito tempo Em determinado lugar E aí ele vai começando a se decompor E aí vai formando Aquele líquido escuro Que é chamado de chorume Tá? Mas se for Você está dizendo que é próximo Da sua casa Eu não imagino que Deva ser uma lixeira viciada O que é uma lixeira viciada? Quando as pessoas começam a jogar Os seus resíduos Ali próximo de um terreno baldio Ali próximo ao muro Começam a depositar E aí aquilo se torna uma lixeira E aí várias pessoas Começam a depositar ali E aí se torna uma lixeira viciada Tá? Então No caso da aterro sanitária A gente só vai ter um lá na M010 E aí como eu falei Não é adequado fazer Queimar Porque a fumaça pode ser tóxica Tem mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quem não colocou o nome Coloca, tá bom? Tá bom? Bom, se não tem nenhuma pergunta Eu vou encerrar Agradecer a participação de todos Se vocês ainda quiserem Comentar alguma coisa Podem perguntar Temos aqui uma Questão aqui do William Então aqui ele está falando Que tinha um terreno Ali próximo à casa dele Onde as pessoas jogavam lixo E aí Começam a alterar As características do terreno E Estão voltando a jogar o lixo Sim Entendi Então Você pode Enunciar Entrando em contato Com a Secretaria de Meio Ambiente Aqui de Manaus No caso Secretaria Municipal Informando que a presença Dessa 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 lixeira Aí nesse Nesse terreno Nós falamos aqui O Leonardo está perguntando Sobre a questão Do tempo Que leva Para se decompor Vou mostrar daqui a pouquinho O slide para você É É difícil Controlar Depois que As pessoas Começam a jogar O lixo Em determinado lugar É difícil Conseguir Fazer com que elas Parem Em muitos lugares Geralmente é construído Jardins Aí no lugar do lixo As pessoas Colocam plantas Que é para tentar Evitar Que novas pessoas Comecem a jogar O lixo Ali naquele lugar A Adriane está perguntando Se existe alguma lei A respeito de jogar lixo Na rua Até existe Só que não tem Ninguém Para Então acaba Que Ninguém faz nada E aí Acaba Que se torna Uma coisa comum Mas que não é adequada Porque jogando lixo Na rua Você acaba Contribuindo Para o entupimento De bueiros E consequentemente É Causando Alagações Mais alguma pergunta? Bom, eu vou Mostrar aqui O slide Para o Leonardo Sobre O tempo De decomposição Desses 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 produtos Então Essa tabelinha Ela foi mostrada Alguns minutos Atrás Que é o tempo De decomposição Tá? Então Temos aqui Os materiais Orgânicos Que podem Levar até Três meses Para poder Se decompor Temos Temos algumas Coisas Que vão Demorar Um pouquinho Mais Como é o caso Aqui dos Plásticos Que podem Demorar até 450 anos Para se Decompor As garrafas Alguns Alguns Falam Que pode Levar Cerca de Um Milhão De Anos Outros Falam Como um Período Indeterminado O que Ainda De fato Não Deu Para Identificar Quanto Tempo Elas Podem Também Tem aqui O chiclete Ele Demora Cerca de Cinco Anos Para se Decomposição Alguns Tecidos Podem Levar De Seis Meses A Um Ano Madeira Pode Ficar Persistir Até Por 15 Anos Sacos Plásticos De 40 O Papelão Fica Em torno De Seis Meses Uma Latinha De Alumínio Pode Ficar Por Pelo Menos 100 Anos Então São Alguns Produtos Aqui Que E Seu Tempo De Leva Para Se De Com Por De Obrigada. O isopor pode ficar por mais ou menos uns 100 anos, de 80 a 100 anos, e a questão que eu falei da reciclagem também, que é muito difícil. Então, o custo para reciclar o isopor é muito alto, sempre é melhor evitar embalagens de isopor, porque a reciclagem é um processo que acaba tendo um gasto maior do que produzir, e aí as empresas acabam não se interessando pela reciclagem de isopor. Então, prefiram outras embalagens. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso, então. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na escola. E muito obrigada. Até a próxima. Tenha uma boa noite.